Música Chico Simões do Porto de Cultura e Inversão Brasileira Celebrando esse dia histórico Agora, para que essa lei venha a pegar, venha a valer mesmo Nós vamos ter que lutar muito Porque a gente sabe que aqui no país A gente tem que fazer valer ainda os nossos direitos Isso é uma responsabilidade dos pontos de cultura O que passa a ter agora Então esse instrumento a mais para continuar na luta Agora a luta é contínua A rede precisa se rearticular O povo andou aí, bambiando, se esgarçando por aí Mas agora precisa se juntar novamente Se rearticular E sair em defesa da cultura viva desse país Então surge um grande dia E é simbólico e é história A gente está retomando Então retomando exige refrescar a memória A formulação inicial dos pontos de cultura São absolutamente atuais Está intacta O Estado reconhece que tem uma área da cultura brasileira Que é exatamente o protagonismo cultural da sociedade Era invisível para o Estado brasileiro Nos três níveis Federal, estadual e municipal E não se justifica isso Porque essa é a base da sociedade A base cultural da sociedade É essa que sustenta a dignidade cultural Identitária da sociedade brasileira E é tão generosa que mesmo nessa diversidade Todos se sentem brasileiros Nós não temos uma cultura excludente Uma cultura Etnocêntrica É claro que o etnocentrismo O racismo Tudo isso se manifesta na sociedade brasileira Nós temos uma base cultural Que do Rio Grande do Sul ao Acre Todos se sentem brasileiros E reconhecem as diferenças culturais Falar com o pai É a melhor coisa Do mundo Nós, povos indígenas Sempre falamos com Deus Que na minha língua chama-se Uma Cunha Eu vou cantar para o Brasil Capim, Micaia 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 Essa é a música Quando nós estamos no auge De admiração Falar com Deus É falar com todos os brasileiros Com nossos filhos Amar a paz Defender a paz Somos nós Burandeiros Ouasqueiros Pais de Santos Que nós sustentamos A cultura De todos os brasileiros Paz É hoje Amanhã Parecendo Hoje é um dia importante Porque nós estamos Apresentando à sociedade A regulamentação Da Lei Cultura Viva Essa regulamentação Primeiro Define a importância Da área Garante uma relação Estável Permanente Com todo o segmento Da diversidade cultural Brasileira Cria novas normas Tipo Autoclassificação Como ponto de cultura Basta ter todas as características De ponto de cultura E ter mais de dois anos É um ponto de cultura E vamos começar a trabalhar Em uma escala maior E com mais profundidade Pretendemos criar serviços Para fortalecer esses pontos Acho que é isso Esse é um dia histórico Para o Brasil E é um dos dias Mais importantes Da minha vida Porque eu cresci Com esse processo De ponto de cultura Há dez anos Eu estou nessa estada Em 2005 Eu fui do ponto de cultura Do primeiro edital O grupo está na rua Do Rio de Janeiro E a gente A partir daí Conhecer o Brasil Conhecer o mundo América Latina Aprendi a fazer cultura Fazer política Me conectei em rede E hoje estou tendo a oportunidade De estar aqui Como diretor Da SCDC Vivenciando esse momento Esse parto Esse nascimento Da regulamentação Da lei de cultura viva Da política nacional De cultura viva Então é um dia histórico É um momento Que a sociedade brasileira Afirma o seu protagonismo Na condição Das políticas culturais E não tem assim Talvez Um momento muito importante Porque é um momento Político grave do Brasil Então A fala aqui Foi uma fala De forte tom político De todos Dos ministros Dos deputados Entendendo que a cultura Tem um papel fundamental Na luta política Que a gente precisa Travar nesse momento No Brasil Então é um dia de festa Mas também é um dia de luta Como sempre são Nossos igões Nossas teias Momentos de festa Momento de luta Viva a cultura viva Toda a comunidade cultural Do Brasil Está de parabéns Isso Como o próprio ministro Juca falou É um trabalho De 12 anos E que agora Finalmente A gente vê consolidado Todo aquele trabalho Feito na gestão do Gil Ele como secretário executivo Enfim É um dia de muita alegria E muita felicidade Com o povo Da cultura brasileira Eu sou a mãe Bete de Oxum Sou iallorixado E leia Oxum carente Coordenando o Ponto de Cultura Pouco de Obrigada Mas também estou Ocupando os espaços Políticos Na Comissão Nacional Dos Ponto de Cultura E no Colesiado Nacional de Políticas E no Centro de Cultura Se protagonizar Se protagonizar E a partir daí A gente ter de fato A cultura posta Nas políticas públicas Desse país Acho que é um dia importante Nesse enfrentamento Para que a cultura Não fique mais esquecida Sem recursos Sem visibilidade Mas a partir de agora É uma nova cultura política Onde a gente possa de fato Fazer com que Essas matrizes todas Possa de fato Ser conhecida Reconhecida E acima de tudo Ela possa ter espaço Nas políticas públicas De cultura Desse país Meu nome é Antônio Albuquerque Faço parte Do movimento Sostenido Olha O momento hoje É muito importante Simbolicamente Porque ele representa Na prática Uma grande retomada Do ministro Juca Porque a lei Da cultura Que hoje foi aprovada Era um sonho Muito antigo Uma construção social Muito antiga E hoje materializa Desse sonho Então nesse início Do governo Juca Nessa nova fase No ministério da cultura Traz essa aprovação Hoje Como uma grande retomada Um grande valor Sinódico E de grande importância Para todo o movimento Cultural De base Do nosso país Porque a gente espera Que a partir de hoje Os pontos de cultura Terem uma gestão Menos dolorosa Dos seus convênios Dos seus projetos E possam ter mais tempo Para fazer aquilo Que eles sabem bem Que é a arte Educação e cidadania E que a gente possa passar Para uma nova fase Um novo momento Político Dado para os pontos de cultura Um momento Onde a autonomia O protagonismo E o empoderamento Da sociedade civil Possa acontecer de fato E onde os espaços Participação social De controle social De gestão compartilhada Sejam definidos Com respeito A autonomia Das redes de pontos de cultura Lula Dantas O tabu na Bahia Esse é o primeiro A gente só acerta Quando tem o desejo De acertar E mesmo quando a gente Tem o desejo De acertar Às vezes erra Mas aí é o erro Que é decorrente Da busca do acerto Esse erro É corrigido No processo Não tem problema Isso que ele ensinou Foi na Estela Na Bahia Meu filho Erro faz parte do acerto Não se quede Não Corrija E deixe o acerto Se consolida Então eu queria Parabenizar vocês Parabenizar e agradecer A presença de todos E dizer Vamos em frente Que atraem gente Muito obrigado 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 Obrigado